E aí galera, beleza? Meu nome é Lígia, eu sou uma das aprovadas do Bacen e aí com o convite do Estratégia para falar um pouquinho o que é essa vida de concurseira, na verdade eu queria até aproveitar a oportunidade para estar agradecendo. Então, eu assim, a vida de concurseira não é fácil, eu sei que é muito difícil, tem muita coisa envolvida, é muito tempo, é muito desgaste, é falta de vida social, é falta de grana, é muito estudo, muito, muito, muito. E aí, por que eu estou falando em agradecimento? Porque acaba que com a estratégia eu tive, por um lado, menos uma coisa para preocupar e outras coisas boas também. A questão de você ter um material que você confia, você sabe, não, o pessoal sabe o que ele está falando, o que eles estão falando, sabe que cai isso aqui para o lado de lá, isso aqui é mais teórico, mais acadêmico, não vai, e tem exercício. Então, assim, o agradecimento é nesse sentido, porque, poxa, você já está super estressado com prova, com exercício, com tantas coisas, você tem um material de confiança, não, ajuda pacas, pacas, pacas. E por outro lado, nossa, eu fui aprovada na área 3 do Bacen, que é a área que o pessoal fala que é dos economistas. A minha história, eu sou formada em História, e, assim, apaixonada com a economia, mas sem nenhuma formação. Então, assim, os cursos foram muito bons, ajudaram muito. Então, assim, eu sei que isso é um concurso, dos vídeos, mas eu gostaria de deixar o meu agradecimento, que foi, nossa, foi muito bacana. Eu sou muito feliz, muito feliz. Ainda não fui chamada, mas sei que daqui a pouco, você... Então é isso, esse é o meu vídeo. Beijos.